Fala aí pessoal, tudo bem? Thales aqui do Vergem Com Pontos e hoje eu tenho uma novidade. Nessa segunda-feira, dia 15 de junho, o WhatsApp informou que o Brasil vai ser o primeiro país no mundo a receber o serviço de pagamento dentro do aplicativo. Ele vai permitir que você receba e envie dinheiro para os seus amigos diretamente pelo WhatsApp e que você também pague estabelecimentos comerciais pelo aplicativo. Segundo a divulgação feita pelo WhatsApp, enviar dinheiro para os seus amigos e familiares vai ser tão fácil quanto enviar uma mensagem, o que é muito útil quando estamos fisicamente distantes. Olha só, será que o WhatsApp vai revolucionar esse mundo de pagamentos assim como ele revolucionou o mundo das mensagens? Isso é uma coisa que os grandes bancos vêm tentando fazer há anos e não conseguem, mas a gente já viu como o WhatsApp é poderoso. Essa novidade vem sendo testada lá na Índia há muito tempo, mas é aqui no Brasil que ela está sendo oficialmente lançada hoje. Então o Brasil foi escolhido, o mundo inteiro é o primeiro lugar onde está sendo testado isso. Os pagamentos feitos pelo WhatsApp utilizam a plataforma do Facebook Pay e essa novidade é válida para usuários comuns como eu e você, mas ela também está disponível para os usuários do Facebook Business, ou seja, funciona também para pequenas empresas, comércios locais, para você fazer aquelas transações rápidas. Nesse primeiro momento são aceitos somente os cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard emitidos pelos bancos do Brasil, o Nubank e o Cicred. Mas o WhatsApp reforça que ele não está fechado e que no futuro ele deve abrir para mais bancos. Todos os pagamentos estão processados pela Cielo. Então o WhatsApp escolheu a Cielo para processar os seus pagamentos. Nesse momento o cartão de crédito só vai poder ser utilizado para você enviar pagamentos para empresas que utilizam o WhatsApp Business com a função do Facebook Pay configurado para você receber pagamentos por vendas. As transações entre pessoas físicas como eu e você só vão aceitar cartões na função débito por enquanto. Por mais que o lançamento já tenha começado, é importante falar que o Facebook, que o WhatsApp, ele está sendo liberado de forma gradual essa funcionalidade de pagamento. Então se você está com a versão mais atualizada do app, você foi lá hoje correndo, baixou. E mesmo assim, se você não está encontrando essa funcionalidade de pagamento, você vai ter que esperar eles liberarem essa novidade para você. Então com o passar dos dias eles vão liberando isso. Eu peguei dois trechos do vídeo da própria página do WhatsApp, onde eles ensinam você a cadastrar o seu cartão e um outro vídeo que eles ensinam você a enviar dinheiro para o seu amigo. Então eu vou rodar esses vídeos agora e eu também vou deixar eles aqui na descrição do vídeo. O link é para você assistir eles na íntegra. Então agora o vídeo é para você cadastrar o seu cartão. Tchau. 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 Agora eu vou colocar o outro vídeo que ensina como você faz para pagar os seus amigos com o WhatsApp. Tchau. 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 vou deixar para você conhecer o meu novo curso chamado Transforme Boletos em Viagens, onde eu vou ensinar para você tudo sobre aplicativos de pagamento. Se você gostou desse vídeo, deixa os seus comentários aqui embaixo, deixa suas dúvidas para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, é isso gente, essa é a novidade de hoje. Um grande abraço para vocês.